Na cidade de Caratinga, a polícia prendeu os assaltantes que invadiram uma loja do segmento de venda de celulares. Os dois indivíduos chegaram em uma motocicleta. Ambos estavam armados e usavam capacetes e roupas de cores escuras. O tenente da PM, Wellington Lessa, participou dessa ocorrência e gravou um vídeo pra gente. Na manhã de hoje foram continuadas, as vigências continuaram durante a noite e na manhã de hoje os autores foram de fato localizados. Imediatamente quando a polícia militar chegou até eles, eles confessaram o fato, descreveram como foi toda a dinâmica, descreveram que foram, na verdade, auxiliados materialmente e tiveram a mentoria de um indivíduo de fora da cidade, que seria o mentor de todo o delito, o qual ainda não foi localizado, mas está sendo trabalhado, e que também abandonaram a motocicleta, as roupas e as armas e os demais que foram utilizados. Esses indivíduos foram apresentados à delegacia, nesse momento está sendo passada a ocorrência para a autoridade policial. Com relação aos aparelhos, ainda está sendo levantado mais informações. A motocicleta também ainda não foi localizada, mas a polícia continua nessas diligências, na tentativa de localizar. Obrigado ao tenente Wellington Lesta, da Polícia Militar em Caratinga, por essa entrevista em que a PM prendeu duas pessoas suspeitas de roubar uma loja de celular. E agora, vamos lá.